É sexta-feira, é diário, fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a salada pega a flor Hoje é sexta-feira Mas ela dela vira uma puta Mas ela dela vira uma puta Vira uma puta Vira uma puta Vira uma puta Hoje eu tô com disposição Vou descer com papo mamão Hoje eu tô com disposição pra empurrar no tubo setão Hoje eu tô com disposição pra empurrar no tubo setão Agora tu agasta e se Agora tu agasta e se Sim, tem, tem, tem Fica louco, se amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega a flor Hoje é três tardeira Mas a balada pega a flor vira uma puta Hoje eu tô com disposição, vou descer com a palma mão Hoje eu tô com disposição pra empurrar no topo setão Hoje eu tô com disposição pra empurrar no topo setão Hoje eu tô com disposição pra empurrar no topo setão Agora tu agasta e senta Tenta Agora tu agasta e senta Tenta 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 E DJ Matheus Henrique Tá lançando só a escura, caralho Só hit pra ela Esse é meu mano DJ Eucar O mais falado pelas piranhas 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 O mais falado pelas piranhas